É isso aí pessoal, domingo 5 de novembro de 2017, estou aqui no centro de Santos, hoje está chovendo, chuviscando, mas resolvi até aqui, estou aqui na rua do comércio, vamos dar uma passeadinha por aqui, só para mostrar para vocês, semana passada eu também fiz um vídeo na chuva, alguns dias atrás com a bike, mas olha que legal, essa aqui é a rua 15 de novembro, ali ao fundo é a bolsa oficial do café, eu já fiz vários vídeos aqui nesta região, inclusive passando por aqui mesmo, hoje vou fazer um caminho um pouco diferente, para falar, conversar com vocês um pouquinho sobre essa parte aqui de Santos, olha, aqui temos uma sinalização da placa, rua do comércio, homenagem ao comércio santista e a rua Conde D, que é essa ruazinha aqui, bem ao estilo da Santos antiga, onde nunca se imaginava que ia passar carros ou veículos mais largos, a rua do comércio, se você chegar até lá embaixo, vai parar lá no Valongo, onde tem a igreja de Santo Antônio do Valongo, mas a rua do comércio, antes ela tinha um outro nome, era a rua de Santo Antônio, porque justamente ia parar ali, o fim dela justamente é em frente ao santuário de Santo Antônio do Valongo, uma das igrejas mais antigas de Santos, e era uma rua bastante movimentada, né? Para vocês terem uma ideia, há pouco tempo, eu descobri, vocês lembram daquela loja Mapping, que em São Paulo, famosa, que existiu durante décadas? Então, o Mapping, houve uma época que ele fez, teve uma filial aqui em Santos, mas isso em meados do século XX, e eu pesquisando o endereço, uma porque o endereço era a rua de Santo Antônio, e não era a rua do comércio ainda, e ficava exatamente onde é o estacionamento aqui, onde temos esse estacionamento, que inclusive atende o Banco Itaú, exatamente, aqui tinha um casarão antigo, onde é essa área aqui, e era uma filial do Mapping, que se estabeleceu aqui, e ficou aqui durante alguns anos, filial daquela loja famosa de São Paulo, que também hoje não existe mais, né? Então, se transformou aí, demoliram o casarão, e se transformou aí num estacionamento. Coisas da modernidade, né? Então, eu não sei quando exatamente que demoliram o casarão, mas acredito que não tenha sido, tenha sido algum tempo atrás. Ali temos o bonde, olha lá o bonde elétrico, o bonde turístico de Santos, que eu já mostrei várias vezes para vocês, aquele passeio que faz aqui dentro do centro da cidade, né? Com monitoria, com explicações sobre a história de Santos, é um passeio bastante interessante. Ele vai aí seguindo ali, olha, vai entrar naquela ruazinha ali, que é a Rua Vasconcelos Tavares. Ali temos a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, e aqui a Praça Rui Barbosa. Toda essa região aqui, a gente chama atualmente de centro histórico, né? Mas era o centro da cidade. Aliás, voltando a falar do Mapping, eu lembrei, agora recente, que o Mapping, ele teve também, olha só que interessante, muita gente não lembra disso, mas em 1993, antes mesmo de haver, deixa eu passar aqui o dedo na lente, para secar, tirar um pouquinho da água, né? O Mapping, olha só, em 1993, antes de haver as lojas de internet, a internet, na verdade, estava apenas no seu início aqui no Brasil, e não tinha nada a ver com internet, o Mapping, ele instalou uma loja eletrônica. Exatamente, era uma chamada loja eletrônica, no Shopping Park Balneário. Não é uma loja, é como hoje diríamos, uma loja virtual, né? Só que era uma loja física, numa das lojas, lá no primeiro piso do Shopping Park Balneário, onde existiam terminais eletrônicos, como os do banco, que eles citaram até o exemplo de terminais bancários, na época, porque não existia ainda o conceito de internet, assim tão popularizado, né? Em 1993, tipo terminais dos bancos, assim, né? Como o do Banco Itaú, do Banco... E existiam terminais que as pessoas podiam comprar os produtos do Mapping, era uma loja oficial do Mapping. Era uma loja, vamos dizer assim, experimental, uma das algumas lojas que eles colocaram em alguns pontos, e em Santos, finalmente existia uma loja do Mapping, só que eletrônica. E era interessante, era alguma coisa, assim, bem nova, né? Para as pessoas, né? Você fazer uma compra numa loja que você não vai levar o produto, né? Você vai receber depois. Então, havia um sistema eletrônico, né? Da época, é um terminal que você fazia as compras ali, no próprio terminal do Mapping, dessa loja Mapping. Uma loja Mapping eletrônica. Uma coisa que eu lembrei, e que era, assim, vamos dizer assim, uma prévia do que seria as lojas, as compras pela internet, né? Olha, estou aqui na Praça Mauá. Praça Visconde de Mauá. Olha, lojas americanas, que é uma loja bastante antiga aqui no centro de Santos. Talvez tenha sido uma das primeiras lojas, talvez, das lojas americanas, fora das capitais, não sei. Porque é muito antiga essas lojas americanas, né? Então, aqui temos... Aqui, deixa eu limpar mais uma vez a lente. Temos aqui uma foto antiga. Esse trecho que você vê aqui, é onde está o Paço Municipal. Este prédio aqui é o prédio dos Correios, que a gente vai ver ali. E aqui nesse jardim, é jardinado, nessa área jardinada, é onde foi construída a Prefeitura de Santos. No caso, estaremos vendo de lado aqui e a Prefeitura aqui, o trilho do bonde na General Câmara, né? E nós vamos ver agora ao vivo ali. Olha, hoje é domingo, né? Domingo, o comércio de Santos do centro não abre, né? Porque, hoje em dia, os comércios todos se estenderam pela cidade, né? Mas até os anos 70 e 80, basicamente, o comércio de Santos todo era aqui no centro. Não existiam os centros comerciais do Boqueirão, do Gonzaga, alguns pontos isolados, né? José Menino, Pedro Lessa. Mas, o grande comércio, inclusive bancos, não existiam tantas agências bancárias pela cidade. Então, os bancos todos... Todo mundo vinha para o centro. A gente chama de cidade, né? Vinha para a cidade. Então, todas as linhas de ônibus, por exemplo, aqui a Praça Mauá, era repleta de ônibus em volta. Mesmo aos domingos também. Os trólibus paravam aqui, nessa parte. E os ônibus paravam aqui. Se eu não me engano, olha, estou lembrando aqui, o ônibus 19 e o 23 paravam nesta parte aqui. Havia uma rua, não havia o calçadão como é hoje. Ali temos o Palácio José Monifácio, que é a Prefeitura Municipal de Santos. Passo Municipal. Lembrando também que, antes, a Praça Mauá, há muito tempo antes, no século XIX, era chamado de Largo Campo da Misericórdia. Porque aqui, teria sido uma das sedes da Santa Casa de Santos. Santa Casa de Misericórdia de Santos. que teve várias sedes ao longo de sua existência, né? Uma delas foi, ficava aqui. Onde é a praça, né? Talvez, não sei exatamente onde era. Também uma das outras sedes era ali perto do morro, na Avenida São Francisco, né? E atualmente, temos ali no Jabaquara. Na Esplanada do Jabaquara, o prédio atual. Aqui, o Praço Municipal de Santos. O Palácio José Bonifácio. Homenagem aí ao Patriarca da Independência. Olha, ali temos a Agência do Correio. Naquela foto que nós vimos há pouco, o prédio da Prefeitura acabou escondendo uma boa parte, vamos dizer assim, da beleza dos Correios, né? Quer dizer, não é que escondeu, mas as pessoas viam a imponência desse prédio dos Correios. Os Correios Centrais de Santos. Então, é bem bacana, né? Bem bonito o prédio dos Correios, que é bem anterior aí ao prédio da Prefeitura, que foi inaugurado em 1939, em comemoração aos 100 anos da emancipação da elevação de vila à cidade, que tinha acontecido em 1839. Então, temos aqui o prédio dos Correios. Homenagem, nome, né? Vamos limpar aqui a lente de novo. Homenagem ao José Bonifácio de Andrade Silva, o Patriarca da Independência, que era santista. Vamos andar por essa parte aqui? Aqui. Aqui é um dos caminhos do bonde turístico. José Bonifácio de Andrade Silva, Muita gente não sabe, porque, além de ele ter sido o Patriarca da Independência, ele também foi um mineralogista. Exatamente. Ele foi pesquisador, né? Ele foi a estudos, até, inclusive, do governo da época, né? Do Império, na época anterior, aliás, até a chegada da família real no Brasil, ou seja, final da década, do século XVIII, ou seja, 1700, finalzinho da década, daquele século. Ele era um mineralogista, e olha só que interessante, ele descobriu, em suas pesquisas, na Suécia, alguns minerais, entre eles, um chamado de Petalita. Petalita. Com base na Petalita, esse novo minério, além de outros minérios que ele descobriu também, nessas pesquisas, isso aqui é a rua Augusto Severo, às costas da prefeitura. A Petalita continha um elemento químico novo, que era o lítio. Exatamente. O lítio que hoje nós usamos, usamos como nas baterias do celular. É, o lítio foi descoberto, vamos dizer assim, o mineral que o José Bonifácio descobriu na Suécia, a Petalita, continha esse novo elemento químico da tabela periódica dos elementos, que é o lítio. Então, ele foi, vamos dizer assim, a partir daquela pedra é que foi isolado e descobriram o lítio, que hoje em dia é o mineral, é o elemento químico, né, de que é feita as baterias dos celulares. Então, quando você olhar a sua bateria do celular, você vai lembrar do José Bonifácio que ele teve a participação aí na criação desse elemento lítio. Isso tudo, o que eu gosto de frisar para vocês, todos esses vídeos que eu faço são para fomentar pesquisas, novas pesquisas, que você pesquise no Google sobre o lítio, você vai ver associado a ele o José Bonifácio de Andrade Silva já citado como químico e não como o patriarca da independência, que é uma coisa assim, bastante nossa, claro. O José Bonifácio, inclusive, ele não morreu em Santos, ele morreu em Niterói, porque na época ele estava exilado, mas na cidade de Santos justamente a homenagem a ele e seus restos mortais, as cinzas, estão aqui, no chamado Panteão dos Andradas, que justamente onde estão as cinzas dos irmãos Andrada. Um dos sonhos do... é aqui, o Panteão dos Andradas, nesse local aqui, do lado da igreja, do conjunto das igrejas do Carmo. o José Bonifácio, antes, inclusive, ele foi... ele teve uma fazenda, era de uma família, uma das famílias mais ricas de Santos, a fazenda dele seria hoje onde temos ali aquela região dos outeirinhos, onde há, por exemplo, a estátua do trabalhador portuário, onde tem a imagem de Nossa Senhora de Fátima junto ao porto, aquela região era a fazenda dele. Na época, ele já era contra a escravidão, tanto é que a sua fazenda só tinha homens livres e justamente ele era abolicionista. E foi uma das causas que fizeram com que ele fosse exilado, porque na época, a elite dos trabalhos, dos donos das grandes fazendas acharam absurdo. Olha, estamos falando da primeira metade do século XIX. a escravidão só foi extinta no Brasil em 1888, quase no finalzinho. Então, já em 1822, 1823, ele já começou a lutar pela abolição da escravatura no Brasil. E aí, fizeram toda uma série de denúncias contra ele, como se fosse um anarquista, e ele teve que ficar exilado na França. e aí, depois, ele voltou para o Brasil, mas, alguns anos depois, ele, novamente, acabou sendo preso e, depois, acabou morrendo em Niterói. Mas, antes disso, tudo aconteceu, antes mesmo dele se engajar nessa política, ele tinha essa fazenda na região de Alteirinhos. E o sonho dele, justamente, era terminar seus dias nessa, cuidando de plantas, de árvores. Inclusive, ele era até ecologista. Ele se preocupava, por exemplo, com a caça das baleias, porque se usava muito óleo de baleia para alimentar os lampiões. Então, ele era, ele sempre lutava para que evitasse que matassem as mães das baleias, as, vamos dizer assim, as fêmeas. E, ao mesmo tempo, também, ele se preocupava com as matas, porque ele, vislumbrou naquela época que a derrubada das matas, das árvores, e ele ia causar um grande problema. Então, ele já era ecologista naquela época, abolicionista e cientista também. Então, uma justa homenagem a José Bonifácio de Andrade Silva. Ok, é isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos nesse dia meio nublado aqui, sozinho praticamente no centro da cidade, mas é do jeito que eu gosto. Valeu, um grande abraço e até a próxima.